Isaías e sua esposa Questão do dia Como foi conhecida a esposa de Isaías? Segundo a Bíblia, ela é chamada de a profetisa. Certamente ela fez um trabalho semelhante ao do marido. Sem dúvida, este casal de pregadores é um bom exemplo para nós. E estas boas novas do reino serão pregadas em toda a terra habitada, em testemunho a todas as nações. E então virá o fim. Mateus 24, versículo 14 Para Isaías e sua esposa, o serviço a Jeová era a coisa mais importante. Isaías era um profeta, e é bem provável que sua esposa tivesse sua própria designação, já que na Bíblia ela é chamada de profetisa. Isaías 8, 1 a 4 É evidente que este casal estava concentrado em adorar a Jeová. Eles são um excelente exemplo para os casais de nossos dias. Os casais de nossos dias podem imitar o exemplo de Isaías e sua esposa por fazer o máximo no serviço a Jeová. Eles podem fortalecer a confiança em Jeová por estudar as profecias bíblicas juntos e ver como elas sempre se cumprem. É bom que eles pensem em como podem participar do cumprimento de certas profecias. Por exemplo, a profecia de Jesus sobre a pregação das boas novas antes do fim. Quanto mais marido e esposa estudam as profecias bíblicas e têm certeza de que elas sempre se cumprem, mais decididos eles ficam a fazer o melhor para Jeová. Apoio Legenda por Sônia Ruberti